Esses daqui são os vídeos mais engraçados do canal E eu duvido você rir menos que 5 vezes Começando pelo vigésimo Se você se inscreveu, meu amigo vai dançar por 10 segundos Eu não vou dançar Aê, se inscreveram, o Utsu tá dançando Ah não, eu comecei com o socozinho Para, para, para com isso Ufa, ainda bem que parou Se inscreve mais pra ele fazer uma dança mais engraçada Não, não, não se inscreve Aê, se inscreveram, se inscreveram Não, 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 essa dança não Hahaha, o Utsu tá rebolando Deixa o like agora Pra ele dançar por uma hora e ainda vestir Uma roupa engraçada Não, 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 não Aê, vocês deixaram o like E agora o Utsu ganhou até um dente de coelho Não, para com isso, para com isso Eu não quero ficar assim por uma hora, não Esse vídeo é muito engraçado Mas ele tá só na vigésima posição E eu quero fazer uma aposta com você Se você rir mais que 5 vezes Vai ter que me mandar uma mensagem no Instagram falando Eu ia até fazer xixi nas calças Mas agora o próximo tá na décima nona posição Mostarda ou protetor solar Eu acho que isso daí é mostarda Eu vi um negócio laranja ali É protetor solar Leite ou suco de tomate Com certeza é suco de tomate Eu vi um negócio vermelho Leite Máscara aquática ou taça de café Isso daí com certeza é uma máscara Aê, consegui acertar uma... Ai, meu dedo, bati meu dedo Minecraft, mas a cada 10 segundos cai uma chuva de bigorna E é, eu acho que já tá valendo Então vamos lá, o meu objetivo vai ser conseguir pegar um diamante Antes que eu morra Deixa eu fazer uma picareta aqui então pra pegar pedra Ai, tá caindo bigorna Nossa, só foi por pouco Pra não ficar muito fácil de eu entrar aqui na caverna E a bigorna não me acertar Eu só vou poder pegar os diamantes em estruturas E tomara que nessa vila tenha diamante Mentira, tem pão E nessa outra casa Não, 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 não Essa vila aqui não tá com nada Eu vou tentar encontrar uma pirâmide Ai, 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 bigorna Nossa, é que ela caiu na minha cabeça de novo Aí, encontrei uma pirâmide Ai, não, tá caindo bigorna Tá caindo, se protege Nossa, esse bloco que eu coloquei na minha cabeça me salvou Mas agora eu preciso dar um jeito de entrar dentro dessa pirâmide logo Antes que caia mais bigorna do céu Tá, eu só preciso tirar a placa de pressão E tomara que tenha diamante aqui Não Bom, achei diamante, venci o desafio Tá de sacanagem O meu amigo me prendeu nessa prisão de lava Só que ele se esqueceu de colocar bloco embaixo E eu escapei só cavando um túnel e saindo de lá E depois que eu saí, eu fui em busca da minha vingança E pra fazer isso, eu quebrei um buraco E coloquei muito esqueleto lá dentro E pra fazer o meu amigo chegar ali perto Eu coloquei uma placa escrito Não olhe pro buraco Já que pelo que eu conheço ele Ele vai olhar essa placa e vai ficar com mais vontade De tá olhando o buraco Mas então agora é só a gente tá esperando ele aparecer Não olhe pro buraco Ok, eu vou literalmente olhar E meu Deus, tem muita coisa Vai, vai, vai Nissan, eu tenho um minuto pra tá morrendo E você tem que me impedir Se eu conseguir morrer eu ganho, hein Valendo Volta aqui, volta aqui Tem um creeper aqui, tem um creeper Explode, explode, explode Você morreu e eu não morri Eu tenho tempo então pra tá me matando Pera aí, volta aqui agora Eu acho que eu vou me jogar dessa montanha Nossa, você não vai não Volta aqui Eu vou sim, eu vou Não vai não Nissan, olha Ah não, você tá com queda lenta Tá, mas eu acho que você não contava que ia ter uma lava aqui embaixo Ah não, você tá com resistência ao fogo Ai, eu não peguei em mim não Cadres, cadê você, mano? Não sei Não, não, não Você não tá fazendo isso Não, não, volta aqui Não, não, cadres Ah, qual foi? Ai, será que vocês já riram mais que cinco vezes? Eu acho que ainda não Então quer saber? Eu vou mostrar vídeos mais engraçados ainda pra você morrer de rir Principalmente o vídeo com Atos, ele tá muito engraçado Uma maçã ou seu carro? Ah, o meu carro, claro Hum, duas maçãs ou o seu carro? Ah, o meu carro ainda Tá bom Três maçãs ou o seu carro? Elas estão bem suculentas Não, mas o meu carro, o meu carro Ai, eu vou ter que apelar agora Eu vou ter que apelar Oito maçãs ou o seu carro? O meu carro Eu posso buzinar com ele Ai, tá bom, então Oito maçãs e mais uma cenoura Pelo seu carro Ah, uma cenoura com certeza Ele aceitou a cenoura Agora o carro é meu A cada inscrito eu fico maior E a cada like eu fico menor E o meu objetivo vai ser conseguir um diamante Eu já nasci nessa vila Certeza que vai ter um diamante aqui Ah, ah, ah não Ah não, deixaram um like Agora eu tô menor Só pra andar já demora muito mais Ah, mas não importa Já tô chegando aqui na casa do ferreiro É só eu abrir Ai, ai, ai Ai, alguém se inscreveu E me deixou gigante Mas o bom é que pelo menos assim Eu consigo andar muito rápido Eu vou encontrar uma pirâmide Porque lá é certeza que tem diamante Ah, ah, o que que tá acontecendo? Ah, não Deixaram um like Eu fiquei pequenininho de novo Então quer saber? Eu vou em minerar Olha, encontrei uma mina abandonada Ali na frente já tem um baú Fala que tenha diamantes dentro dele Deixa eu abrir Ué, eu não consigo abrir? Ah, eu sou tão pequeno Que eu não consigo abrir esse baú Ah, mas olha Olha o que eu encontrei aqui na caverna Esse desafio foi mais fácil Do que eu imaginava Ah, o que? O que? Não Eu fiquei gigante Eu tô preso na caverna Mas pelo menos eu consegui um diamante Minecraft, mas eu não posso ver o rosa Tá bom Vou criar o mundo aqui então E tomara que não apareça nenhum rosa Tá, vamos lá Gerou o mundo E eu não vi nenhum rosa E eu sei que rosa vai ser muito difícil Da gente tá encontrando Então o meu objetivo é conseguir um diamante Tá, encontrei ferro aqui já E a gente já tá bem perto do nosso objetivo Esse objetivo aqui pelo menos eu vou tá conseguindo vencer Tá, mas eu vou continuar olhando pra baixo Porque a gente pode ver É, tá Tem uma flor aqui É tipo isso que a gente pode ver A gente pode ver algumas flores E alguma delas pode ser rosa É bom a gente tá sempre olhando assim pra baixo Pra caso tiver uma flor meio longe A gente não olhar ela Tá, consegui aqui umas ferramentas E eu tô muito perto da gente tá conseguindo diamante E eu lembro que pra essa direção aqui que eu tô indo Tinha uma ravina E eu acho que lá vai ter Ah não, velho Mano, eu nunca vi uma ovelha rosa E quando eu tô fazendo um desafio desse aparece Ah não, não é possível Meu Deus Eu não encontro nenhuma pedra Já tô há meia hora minerando E não encontro nenhuma pedra Finalmente encontrei uma pedra aí Ai, que raiva Já tô há umas duas horas minerando E até agora não encontrei nenhum diamante Ah, quer saber? Desisto Eu construí um mapa inteiro de parar raios E se começar a chover É o meu fim Mas bom, eu tô vendo uma vila ali Então vamos chegar nela Pra ver se tem alguns itens Porque o meu objetivo é conseguir um diamante Vai que eu já encontro Andei nessa vila toda E eu não encontrei um baú sequer Eu só posso ser a pessoa mais azarada Que joga Minecraft Não é possível Encontrei uma outra vila E eu acho que nessa casa aqui Pode ter diamante Esmeralda Quando eu coloco de objetivo Achar esmeralda Não aparece Mas quando eu coloco de diamante Aí aparece esmeralda Ai, velho Eu sou muito azar Ah, não Começou a chover Ah, não Não é possível Pera Tomara que não seja chuva de raio Caiu um raio em algum lugar Meu Deus Que que é isso? Que que aconteceu aqui? Meu Deus Ai, 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 ai Não, mano Esse mapa não tá normal Eu tô pensativo aqui Será que você já riu mais que cinco vezes? Eu acho que você tá conseguindo segurar a risada Então quer saber? Eu vou mostrar vídeos mais engraçados ainda E logo, logo tá chegando naquele vídeo do Atos O mais engraçado de todos Todo dano que eu tomo eu ganho um efeito Então vamos lá Vou começar aqui Ah, parece que eu não ganhei nada Ah, não Eu ganhei pressa Pera aí Deixa eu testar um negócio Nossa, eu tô quebrando muito rápido Deixa eu ver a velocidade que eu quebro uma árvore inteira Olha isso É muito rápido É quase igual tá no criativo Deixa eu ver o que que vai vir agora aí Ai, ai não É veneno Veneno 2 Meu Deus do céu E eu percebi uma coisa Se eu tô matando do próprio efeito Eu não ganho mais efeito nenhum Porque senão também seria muito roubado Eu ganho veneno e do nada Começo a ganhar um monte de efeito sem parar Mas olha isso Tem um zumbi aqui Tá O que que tá acontecendo aqui? Parece que tá mexendo um pouco a tela Eu ganhei náusea Meu Deus do céu Tá 10 segundos que eu vou ter que andar assim Isso daqui tá muito estranho Tá até me dando tontura Tá Tem um creeper aqui O que será que o creeper me dá? Ah não, velho Ele me deu dano e eu morri A cada inscrito Meu amigo dança por mais 10 segundos Eu não vou dançar nada Deixa o like pra ele começar a dançar Ah não Para com isso Eu morro de vergonha de dançar Se inscreve mais Pro meu amigo nunca parar de dançar Não, 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 não Utsu, parou Se inscreve mais pra ele começar a dançar de novo Eles nunca fariam isso comigo Aí, se inscreveram Se inscreveram Dança Utsu Ah não, não acredito Eu não vou lá De dançar Revolation Como é que tira isso daqui, Cadres? Não tem como Só se eles deixarem o like Deixa o like, galera Deixa o like Aê, deixaram o like Boa, deu certo Enganem o Utsu E vocês deixaram o like Por que que eles deixaram o like? Eu tô dançando outra coisa E agora Quem ainda não se inscreveu Se inscreve Pra ele ficar dançando Por mais uma hora Não A cada like que esse vídeo ganhar Eu viro um nobe Mas por enquanto Eu começo normal Então eu vou aproveitar Pra pegar madeira Ah, mas que isso Alguém deu like E agora eu virei uma galinha Aí, que isso Eu faço até som de galinha Mas agora Deixa eu pegar comida Senão eu vou morrer de fome Então vem aqui, vaquinha Toma, toma Que isso Eu virei um creeper Mais uma pessoa Mais uma pessoa Deu like Deixa eu vir aqui então E usar o poder do creeper Pra conseguir comida Boa Explodir Mas que isso Mais uma pessoa Deu like E agora eu virei um peixe E se eu ficar fora da água Eu não vou sobreviver Opa Agora eu tô conseguindo respirar Essa foi por pouco Ah, mas peixe é muito chato Eu não consigo fazer nada Aqui embaixo Eu mesmo vou dar like No meu vídeo Que isso Eu virei o winter agora E quer saber Eu vou usar o poder dele Pra trollar o meu amigo E olha Ele tá bem ali na frente Então deixa eu vir aqui E usar o meu poder Toma Ah não Corre Carro espilantra O meu amigo me prendeu Em uma prisão E me deixou somente Com uma cama E um pouco de pão Só que ele não imaginava Que eu ia conseguir Escapar dessa prisão E agora eu vou em busca Da minha vingança E pra fazer essa vingança Eu fui atrás de lobo Mas muito lobo E eu domestiquei todos eles E eu consegui Cerca de 100 cachorros E agora eu já tava pronto Pra fazer a minha vingança Era só encontrar o meu amigo Olha ele ali Ele tá pescando Vamos chegar ali E dar um tapinha nele E os meus cachorros fazem o resto Aí Deu um tapinha Agora os cachorros fazem o resto Que isso Nossa Será que você ainda não riu Mais que 5 vezes Ah Eu vou ter que apelar Eu vou mostrar agora Os vídeos mais engraçados Do canal inteiro pra você Eu duvido que você não vai rir Eu escondi um baú armadilha E coloquei muita dinamite Embaixo dele E quem abrir esse baú Vai tá morrendo Só que uma coisa Que vocês não sabem É que eu falei pros meus amigos Que eu escondi um baú Cheio de minérios E eu quero ver o que vai acontecer Quando eles encontrarem esse baú Pode começar a procurar Uh Tem um buraco aqui Será que tá aqui? Ó Aqui tem um buraco também Ai ai Tô dentro do rio Ah Eu acho que não tem nada aqui não Meu Deus Tá Eu não coloquei o baú aí não Tá embaixo da terra Não Uma dica Tá embaixo da terra Não embaixo da água Nem de pedra Será que tá aqui no início Onde a gente começou? Ó Ih Eu acho que tá aqui mano Ó Eu vou dar uma dica Eu acho que eu tô em cima hein Acha? Eu acho que eu tô hein Você é bobo? Eu só acho mesmo Não tenho certeza né Olha eu não queria falar nada não Mas tem uma seta apontando pra onde ele tá Seta? É no meio do chão E eu tô olhando pra ela Ui Tem uma seta mesmo aqui? Achei Depois ela quebrou a mesa de trabalho Porque todo bloco é essencial Mas já foi aí que ela cometeu o seu primeiro erro Ela colocou a mesa de trabalho pra ajudar ela a fazer esse parkour Mas na verdade ali ela tinha que ter pulado direto Mas depois disso ela cometeu o segundo erro Ela fez algumas escadas e colocou pra chegar no bloco de madeira Depois ela quebrou a madeira e transformou tudo em tábua de carvalho O único problema é que com todos esses blocos não era capaz dela escapar da prisão Ela precisava transformar em escada Aí sim ela ia conseguir chegar lá em cima E depois disso era só ela fazer um MLG fácil Que ela tava fora da prisão Ah não velho Eu resolvi matar o meu amigo com poção E inventei a desculpa pra ele que eu ia testar o dano de cada poção Beleza Naru A primeira vai ser de dano Vamos ver ó Quantos danos você tomou? Quatro Quatro? Então toma mais uma Pera aí Pera aí Calma Calma Pera aí Na moral Calma aí Calma aí Rapidinho É sério É porque eu tô com muito XP aqui Que eu vou encantar uns negócios ainda Que minhas ferramentas não tá muito boas não velho Pera Ô Cadres velho Se eu não tivesse com o Totem velho Pô você é besta velho Foi sem querer Foi sem querer Pera aí Ô Cadres velho Pera aí Eu não quero morrer mesmo não Tô cheio de XP mano Tá escorregando aqui velho Tá indo sozinho Na moral Eu vou sair daqui Cadres Não Eu tô testando velho Eu tô testando Que mulher tá testando velho Você já testou Zé Olha lá de novo Cadres Para Cadres Para Para Cadres Quem eu salvo A minha namorada O meu lobinho de estimação Se vocês se inscreverem Eu vou salvar a namorada Agora se vocês deixarem o like Eu vou salvar o lobinho Nossa os likes estão passando Eu vou ter que derrubar minha namorada Pera aí Agora os inscritos estão passando É pelo visto Eu vou ter que salvar minha namorada E tá derrubando meu lobinho Adeus lobinho Ué Tonigon o primeiro que morrer ganha Valendo hein Ah é muito fácil É só eu ir até o mar que tem ali Aí ó pronto Só passar aqui 10 segundos Onde é que você vai? Já sei Tonigon Adeus Nossa Não 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 morri Eu não morri Eu errei Eu acertei a poção? Não mas eu não tô conseguindo morrer Eu taquei que é da lenta em ti velho Você não ouse Você não ouse Pera Agora eu também me taquei Eu resisti seu fogo Eu não consigo me matar Que tá aqui The Nut fica um pouco mais hardcore né Eu vou morrer Eu vou morrer Ou não Ah não Qual é a card Eu acho Não vai não Bate em mim Bate em mim Ela trocou Não Não O baby zombie não O baby zombie não Ele é muito apelão Bate em mim Agora sim Agora eu vou morrer Eu vou morrer antes Morri Ganhei Ah não é possível Você deve ser a pessoa mais sorte do mundo Você tá conseguindo segurar a risada Mas eu duvido que você vai conseguir segurar agora Porque o próximo vídeo É um vídeo com o Atos O mais engraçado de todos Eu vou dar um play nele E você vai ir muito Atos Quem morrer primeiro ganha Sério? Quem morrer primeiro ganha? Sim Então olha só isso Ah não Barra kill não vale Tem que ser de forma natural Ah já que não vale barra kill Então eu vou nessa lava Aqui eu vou me atirar na lava Não, não, não Agora eu tô resistente ao fogo Pera aí Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui pra eu me matar Não, volta aqui Cadris Eu não vou deixar isso acontecer Não, tá muito alto Não pula daí não Eu vou jogar queda lenta em nós Adeus Ah não Não vai conseguir Não consegue levar dano Pera, mas eu já tô vendo outro jeito pra eu tá morrendo Na água? Na água? Não Toma a respiração aquática Aí eu errei Eu errei a respiração aquática Mas eu vou morrer primeiro Eu vou explodir a TNT em mim Não, 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 não Eu vou morrer Ah não No chat apareceu o primeiro Cadris Eu ganhei Esses foram os vídeos mais engraçados do canal E agora é com você Se você riu mais que 5 vezes Tem que me mandar mensagem no Instagram Falando que você riu até fazer xixi nas calças Mas se você riu menos que 5 vezes Comenta aí embaixo Eu sou a pessoa mais sorte de todas